Estas são as comprinhas da Book Friday e da Bienal do Livro de São Paulo. Oi pessoal, tudo bem? Eu sou o Humberto, esse aqui é o canal Literário Primeira Prateleira e esse aqui é mais um vídeo de compras, de compras de livros e foram os livros que eu comprei na Book Friday, que foi durante a semana antes da Bienal do Livro a Amazon estava com uma promoção, fez na verdade várias promoções ao longo da semana mas que culminaram com a sexta-feira que chamaram de Book Friday onde tinha mais de 30 mil livros com desconto e ofertas relâmpagas, essas coisas então eu comprei alguns livros lá e também fui para a Bienal do Livro pensando em não comprar nada achando que só ia olhar, encontrar os booktubers, fazer essas coisas mas acabei não resistindo, tinha algumas coisas bem baratas que eu tinha em umas promoções então acabei comprando também, então esse vídeo é para mostrar tudo isso para vocês Bom, a primeira coisa que eu comprei lá, que essa camiseta aqui, eu comprei essa camiseta aqui ela não era barata, mas tinha algumas que eram R$ 62,00 e essa daqui estava na casa dos R$ 90,00 por causa do tecido que é um pano diferente, e essa aqui que veio do Pequeno Príncipe, falando aqueles que passam por nós não nos deixam sós, deixam um pouco de si, levam um pouco de nós então é uma frase aí do Pequeno Príncipe Bom, então durante a Book Friday, a semana de desconto da Amazon antes da Bienal eu acabei comprando um, dois, três, quatro, cinco livrinhos aqui livrinhos não, cinco livros, alguns deles grandes para mostrar para vocês então o primeiro que eu tenho para mostrar é esse aqui, Contos Negreiros, do Marcelino Freire eu já falei do Marcelino Freire aqui no canal, eu já fiz vídeo sobre o romance dele deixo o card aqui, deixo o card aqui para vocês e esse aqui é um livro de contos dele, é um livro curto, acho que fácil de ler tem um conto nesse livro aqui que eu já conheço, chama Totonha que é um conto maravilhoso, se você pesquisar aqui no YouTube dá até para encontrar o próprio Marcelino narrando esse conto se eu achar o link, eu deixo aqui para vocês na descrição então é um livro que eu quero ler logo, que é fácil de ler, dá para ler rapidinho vamos para o segundo, deixa eu colocar cá o segundo livro que eu comprei lá na Amazon é do Moaciris Clear, O Exército de um Homem Só então esse aqui é o livro que eu tinha selecionado para um desafio do Culto Booktuber que tem que ler um livro do ano em que você nasceu eu já peguei um da Clarice que eu vou ler mas se der tempo eu leio esse aqui também então o Exército de um Homem Só do Moaciris Clear o terceiro livro que eu comprei é um livrão do Henry James Os Embaixadores então esse livro aqui, ele está nas listas de melhores livros do século XX e eu não sei muito do que se trata a história mas comprei porque eu nunca li nada do Henry James e esse como está na lista, achei que era uma boa maneira de começar o único porém é o tamanhinho do livro um quarto livro que eu comprei lá na Amazon é um livro de não ficção esse aqui, Histórias Periódicas a curiosa vida dos elementos dos elementos químicos então ele vai falar sobre o descobrimento e as curiosidades por trás da história de todos os elementos químicos então sobre os metais nobres bom, sobre isso tudo então eu nunca me interessei muito por esse tema mas assim, acho legal, acho legal conhecer e aqui está até falando, né é que era assim que devia ser ensinada a química nas escolas então acho que é bem legal porque está relacionando a química bem com o dia a dia mesmo e de como foi a história do descobrimento desses elementos químicos e o último que eu comprei nessa promoção da Amazon também é outro livro de não ficção na verdade é praticamente uma biografia do Alexander von Humboldt que é um viajante naturalista do século... acho que é do século XIX é, na verdade ele nasceu ainda no século XVIII então as primeiras viagens dele são do final do século XVIII e aí início do século XIX então é um cientista muito importante que influenciou o Darwin e outros posteriores a ele então eu que sou biólogo achei interessante ter essa obra não conheço, sei da importância do Humboldt mas nunca parei para ler nada sobre a vida dele bom, e aí tem as compras que eu fiz na Bienal do Livro então como eu disse, eu fui para não comprar nada mas aí são todos os livros que eu comprei aqui eu paguei R$10 na verdade, um eu paguei aqui R$10 e os outros são mais seis eu comprei os seis livros por R$50 era uma livraria grande lá que tinha muita porcaria lá mas no meio das coisas dava para selecionar algumas coisas boas e era R$10 cada livro mas se você levasse cinco podia pegar um sexto de graça então o primeiro é esse livro aqui é um livro infantil juvenil A Medicina Não Foi Sempre Assim e eu achei bem legal porque ele dá uma história é uma rápida história da medicina para as crianças então vai falar desde o antigo Egito cadê? aqui na próxima vai falar do antigo Egito aí aqui do Egito aí do Hipócrates vai falar do Galeno então achei bem legal assim e é um livro argentino e que foi traduzido para cá com incentivo do governo da Argentina achei bem interessante depois eu faço um vídeo só falando dele outro que eu comprei um livro também achei bem legal O Caminho do Ayanguera e que vai contar a história do caminho mesmo de onde fica hoje a estrada a rodovia Ayanguera que atravessa o estado de São Paulo então ele vai falar desde o século XVI dos caminhos dos bois dessas coisas a trilha dos bandeirantes então vai falar desde essa época até a construção da estrada mesmo então eu também fiz faculdade de história e gosto desses temas que tem a ver com o ambiente de São Paulo com a transformação dos espaços acho bem legal nessa mesma linha tem um outro vídeo que eu achei sensacional que é São Paulo Pátio do Colégio uma história ilustrada a bico de pena então ele vai repassar toda a história da cidade de São Paulo através da história das redondezas de onde foi fundada a cidade que é o Pátio do Colégio então ele vai mostrando a data desde 1553 aí a igreja de Itaipa e as ilustrações mesmo com bico de pena ele vai mostrando como as ruínas aí o prédio novo que foi sendo construído e ele vai falar de tudo do ciclo do café vai falar de fotografia ele dá uma história um apanhado geral da história de São Paulo e do Brasil através do entorno do pátio do colégio então vai falar eu vi que fala sobre sobre a PES sobre a gripe espanhola sobre aí vai aparecendo os prédios que vão aparecendo em volta depois quer ver? vai para frente vão começando a construir os prédios então achei interessantíssimo também depois isso aqui merece um vídeo só para ele depois outro que eu comprei então paguei 10 reais cada um desses livros é impressionante outro nessa promoção Lavoisier no ano 1 o nascimento de uma nova ciência numa era de revolução então é dessa coleção da Companhia das Letras que eu já tenho algum outro volume dessa coleção então vai falar sobre o químico também Lavoisier outro que eu acabei comprando nessa promoção é a biografia do Lula que foi que deu origem ao filme sobre a vida dele então aqui vai falar desde a infância dele até a chegada à presidência penúltimo livro que eu tenho para mostrar essa edição de O Mandarim do Eça de Queiroz é uma edição capa dura ilustrada e eu paguei 10 reais quer dizer menos de 10 porque foram 6 livros por 50 então ela é toda tem umas ilustrações pequenas tem outras ilustrações grandes e eu acho que esse editor que está vendendo essa livraria que está vendendo isso aqui ela deve comprar esses livros tudo em descarte de editor em livros encalhados e aí por isso que pode acabar vendendo nesse preço e por último o que eu tenho para mostrar é um livrinho pequenininho olha o tamanho do bicho aqui O Homem do Povo que são facílios completo do jornal O Homem do Povo criado pelo Oswald de Andrade e pela Pagul então tem a ver com o modernismo no Brasil e eu quando eu fazia faculdade de história eu cheguei a pesquisar um pouco sobre essas revistas modernistas então eu já tenho enxergos assim toda a edição facsimilar do jornal da revista de antropofagia então agora achei legal ter o Homem do Povo tem nessa linha também tem uma coleção de várias revistas que entra claxon essas coisas eu até vi lá na Bienal mas custava acho que 200 reais uma coisa assim então quem sabe um dia eu encontro numa dessas promoções também então é isso espero que vocês tenham gostado tenho comprado muito ultimamente é muito vídeo de compra aqui um atrás do outro e se vocês já conhecem algum desses livros já leram vamos conversar nos comentários se vocês querem saber mais sobre algum deles também vamos conversar e inscreva-se no canal se ainda não é inscrito deixe seu joinha e até o próximo vídeo um abraço até mais e se inscreva-se no canal